Meu nome é Bruno, tenho 10 anos, já faz 7 anos que eu estou aqui na ACM, eu faço aulas de futsal, natação e badminton. Gosto muito daqui, porque aqui é um lugar que tem muito lazer para as crianças brincarem e se divertirem. Tenho muito orgulho de ser ACMista, valeu ACM!